Estudante Rússia pré-escolar Sagrada Família, a Rufoatio na Farda, para a graduação, deve ser realizado em dezembro, Tinalé. Questão, né, Rússia, professora pré-escolar Sagrada Família, Vila Verde, Beatriz da Silva, para a Estelha, Neknar Fátim, 4ª, né? Né, até, tem, Farda, graduação, para a Estudante, graduação, Tinalé, Tinalé, Nian, preparado, o Neknar Fátim, 4ª, Neknar Fátim, e a Fátim, Haneçã, Cornelio Antonio Soares, Haneçã, coordenador pré-escolar Sagrada Família, Vila Verde, Beatriz da Silva, Ossam, 5 dólar, nebe contribui, Rússia, estudante, Sira, ou de Foti, Farda, graduação, Nian. Jacinta Siqueira, Estel News.